Então, resumindo, você poderia dizer que hoje, por exemplo, você ganha mais... É claro que em outras épocas o dinheiro tem outro valor, mas hoje, trabalhando com essas coisas, com os seus eventos, com as coisas de internet, você ganha mais do que você ganharia na orquestra. Exatamente. Inclusive, eu ganho mais no online do que no presencial. Eu ganho mais estando online, seja dando aula, seja fazendo live, seja estugando ali no online, do que no presencial. Isso tem a ver, gente, com posicionamento. Aprender a se posicionar. Claro que ele não está à toa. Ele toca muito bem mesmo. Tem um som muito bonito, é um excelente músico. Você tem que pensar na parte técnica, mas tem que pensar na parte de negócio. Sim, exatamente. Se posicionar no que você vai aceitar e não aceitar. Ah, Ricardo, mas se eu não aceitar, vem outro e aceita. Tá bom. Você não tem que se medir com a régua dos ossos. Não, não. Inclusive, chama outra pessoa. Inclusive, tem pessoas... E eu não faço esse tipo de coisa. É, algumas empresas me procuram, ou sei lá, para fazer alguns trabalhos de vento. Eu falo, ó, meu cachê é tanto. Ah, mas a gente não consegue atingir. Não tem problema. Eu indico uma pessoa que talvez pode fazer. Eu indico mesmo, sem problema. Claro, se o cachê não for muito baixo. Se for muito baixo, o cachê eu nem indico. Eu não vou me indicar porque... Porque aí também é exploração, né? Aí eu já não indicaria, né? Se não indicaria, é uma coisa ruim para o seu amigo ou para alguém que você... Sim, sim. Que ele é que trabalha ali junto, né? Então, às vezes, acaba... Não dá. Mas... Mas é isso, né? Tem que... Enjoy.